Música Participar do programa de visitação técnica conhecendo o STJ é ver na prática o que é ensinado nas faculdades e universidades de direito. Os formandos assistem a palestras e aprendem muito sobre a rotina do tribunal. Na primeira edição de 2012, eles passearam pelo prédio e não largaram a máquina fotográfica um só minuto. Viram como a Secretaria de Jurisprudência funciona e receberam explicações sobre alguns casos julgados pelos ministros. Bom, a importância é a prática, né? Porque na universidade eles têm acesso à teoria. E aqui eles sabem como funciona aquilo que eles encaminham para o tribunal, como é processado aqui dentro do tribunal. O plenário atiçou a curiosidade. Os jovens aprenderam que aqui são resolvidas questões administrativas, como a votação do regimento interno. É onde também os magistrados tomam posse e a presidência da corte é eleita. É justamente nessa sala, então todos os ministros e as autoridades dos três poderes, eles entram, têm acesso para esse primeiro andar e vão sentar aqui nessas cadeiras. Foram cinco dias de intenso aprendizado, revelado a cada passo. Os estudantes conheceram a segunda sessão, responsável por analisar as matérias de direito civil e comercial. Que tal assistir a um julgamento da sexta turma e de brinde receber conselhos da ministra Maria Tereza de Assis Moura? Estudem bastante para conseguirem exercer qualquer que seja a opção, juízes, promotores, advogados, delegados de polícia, exercer essa profissão da melhor forma possível. O roteiro incluiu ainda uma passagem pela corte especial. As atribuições do órgão máximo da casa deixaram os alunos vidrados. O presidente do STJ, ministro Ari Pargendler, se reuniu com eles numa troca de experiências divertida e cheia de informações. Nós temos aqui um grande prazer em recebê-los. Eles vão ser os nossos, quem sabe, futuros servidores ou advogados, promotores, juízes e, quiçá, ministros aqui do tribunal. A visitação voltada para os estudantes de direito a partir do quinto semestre é realizada nos meses de fevereiro e agosto. Por edição, são abertas 30 vagas distribuídas entre os estados brasileiros e o Distrito Federal. Para se inscrever, o universitário precisa preencher o formulário no site do STJ e torcer. Por ano, a Secretaria de Gestão de Pessoas recebe, em média, 1.500 inscrições. Imagine como deve ser escolher apenas 30 nomes em meio a tanta gente. Primeiro, quanto mais perto do final do curso, maior a chance dele. Quanto mais adiantado o semestre. Segundo, o momento da inscrição. Quem se inscrever primeiro tem mais chance. E, por último, o critério da idade. Ou seja, quem for mais velho tem mais chance. Raquel foi persistente e garante que valeu a pena. Ela tentou durante três anos até ser selecionada. E eu fui chamada em segunda chamada. Tanto que eu olhei e aí não. Não foi dessa vez. Deixa, passou. Aí depois de uns 15 dias, recebi um e-mail que tinha sido chamada. E foi ótima experiência dessa. Não é todo mundo que consegue. E a gente vai aprender muito. E vai conhecer muita gente, muita informação. E foi muito bom quando eu vi o resultado. Se você já se empolgou, então escute a Gabriela. A futura advogada diz que a experiência adquirida aqui é importante não só para a carreira, mas para a vida também. A gente fala que o STJ é o grande logo, né? É o Tribunal da Cidadania. Então, estando aqui, a gente se sente muito mais cidadão, muito mais parte dessa justiça que a gente está estudando tanto para fazer parte. E ver esse crescimento pessoal, muito maior que jurídico. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente pode fornecer às outras pessoas. E aí Legenda por Sônia Ruberti